Ontem nós trouxemos aqui o caso de um homem que conseguiu furtar, gente, 450 litros de gasolina após sair sem pagar. Joga as imagens desse cabra na tela, olha aí, gente. O momento em que ele enchia esses barris aí, ó, de combustível, muita gasolina, 450 litros. O prejuízo foi mais de 3 mil reais que esse suspeito aí acabou levando, gente. Se aproveitando da confiança ali dos frentistas, né? Vai enchendo, mandou encher o tanque do carro, olha lá. Foi enchendo ali todos os galões. Agora, após a divulgação, minha gente, dessas imagens, adivinha o que aconteceu? Já sabe, né? Passou no alerta, meu filho. Dá a cadeia na certa. A polícia prendeu o suspeito, hein? O suspeito tá na mão da polícia. Não teve ainda o nome revelado, mas, segundo informações, ele é natural da Bahia e tem 37 anos. E já responde por estelionato lá no estado baiano. Já enganou um bocado por lá, viu? O motorista foi conduzido à delegacia regional de Juazeiro do Norte, onde será ouvido por suspeita de crime ambiental, por armazenar irregularmente combustível e pelo furto também, né? Não é possível que agora vão colocar esse estelionatário em liberdade. Aí é brincadeira, né? Foi só mostrar no alerta, hein? Deu cadeia na certa. Parabéns à nossa polícia aí de Juazeiro do Norte, que agiram rapidamente e conseguiram colocar atrás das grades aí esse criminoso. Quero ver agora ele furtar gasolina na cadeia, no presídio. Vai ver o sol nascer quadrado. Vem pra lá.